A Prefeitura de Pedreiras, através do Centro de Referência em Assistência Social, realizou a entrega de cestas verdes e leite para famílias ribeirinhas na Rua Beira Rio e mediações do Campo da Boiada. Aqui todas as famílias da Rua Beira Rio serão contempladas com essa cesta verde, que é do programa Procaf, e também o programa do leite. Todas elas, além da cesta, também estão recebendo 5 litros de leite, mais um compromisso da nossa gestão com todas as famílias pedreirenses, principalmente aqui, hoje, com as famílias ribeirinhas aqui da Rua Beira Rio. E é muito gratificante a gente ver que as famílias estão felizes, pois estão sendo assistidas pela gente em todas as áreas. E hoje é que mais uma ação que a Assistência Social vem fazendo. Então a gente só tem mesmo a agradecer e a parabenizar toda a equipe que se engaja realmente para que todos esses programas aconteçam de forma efetiva. Mas muito bem, minha filha, muito bom, veio na hora certa, viu? Porque a prefeita merece muito mais de 4 anos. E obrigado, obrigado mesmo. Estou achando bom demais, rapaz, isso aqui serve demais para a gente. Isso é para nós, isso é para as crianças, isso é para todo mundo. E Deus abençoe a prefeita e abençoe vocês. Dê muito grande vida para todos nós, que sempre tenha para nos dar. A Maria é uma ajuda muito grande, mulher. Pois é, é uma ajuda muito grande para a gente. Mas faz nada, não tem nem o que dizer. Só agradecer a Deus e eles também. Eu achei maravilhoso que às vezes não tem nem o que comer, então é gratificante o que ela está fazendo. E aqui todo mundo apoia, e ela é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, de pé no chão. E prefeito, prefeito tem que ser assim mesmo. E é isso aí, nós todos de pedreira, do bairro de Ouro, todos estão gostando. Muito bom, graças a Deus. Porque eu vou beber, me alimentar, né? E a seja para eu comer as coisas. Muito bom o que ela está fazendo. Muito legal. Ela é uma boa prefeita. Bom demais, mulher. Muito bom mesmo. Ela estava precisando. Chegou numa boa hora. Ela está de parabéns, mulher. Porque na história nunca o prefeito fez o que ela está fazendo com a gente, não. E aí